Olá, eu sou Spencer, hoje é 7 de dezembro, trazendo notícias sobre a FINEP, o informativo FINEP News, com postagens disponibilizadas na internet no período de 29 de novembro a 3 de dezembro de 2022. Mas antes de iniciar, não deixe de fazer sua inscrição aqui no nosso canal do Youtube, no canal Inova Plus. É rápido e é de graça. Se já está inscrito, muito obrigado. Continue a nos prestigiar. E não deixe de se inscrever, na verdade de apertar o sininho, para ficar à par das novidades. Toda semana há mais de uma dezena de novos vídeos. Sua participação é importante. Também curta e compartilhe os vídeos que gostar em suas redes sociais. Vamos para os destaques de hoje. Primeiro destaque de hoje. 30 de novembro. Resultado do investimento da FINEP em pesquisa e inovação, é apresentado em números na conferência da Ampey. Postagem disponibilizada no portal da FINEP. E o segundo destaque. Primeiro de dezembro, FINEP apresenta seus instrumentos de apoio a startups pequenas e médias empresas em encontro da Fijan. Primeira postagem de hoje vem do portal Teletime, 29 de novembro. Governo digital entra na lista de prioridades da transição. O governo digital entrou na prioridade da transição do governo Lula. A afirmação foi dada nesta terça-feira, 29 de novembro, pelo secretário de governo digital, Fernando Mitkiewicz, ao participar do 5x5 Tech Summit Governo, realizado pelos sites Convergência Digital, Mobile Time, Telesíntese, Teletime e T-Insight. Segundo ele, já foram encaminhadas informações à transição, mas não adiantou qual grupo de transição está conduzindo esse relacionamento. Prefiro que o GT envolvido se pronuncie, mas já respondemos a algumas demandas e a partir de hoje temos um trabalho bem próximo com a transição. Governo digital é uma ação do Estado, ponto o responsável. Segundo a postagem de hoje vem do portal MediaMax, 30 de novembro. integrante da equipe de transição de Lula, estará em Mato Grosso do Sul para evento científico. O ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações e integrante da equipe de transição do governo Lula, Celso Pancera, estará em Campo Grande para participar do fórum CONSECTI e CONFAP 2022. Na verdade, o evento começou na quarta-feira, dia 30 e seguiu até sábado, dia 3. A apresentação de Celso Pancera ocorreu na quinta-feira, dia 1º. No local, instituições que promovem investimento em pesquisa científica e tecnológica no país se reuniram para a troca de experiências e planejamento de ações para o ano de 2023. Terceira postagem de hoje, primeiro destaque, portal da FINEP, 30 de novembro. Resultado dos investimentos da FINEP em pesquisa e inovação é apresentado em números, na Conferência da Ampey. No primeiro dia da vigésima Conferência Ampey, maior evento de inovação em pesquisa do Brasil, que aconteceu nos dias 31 de novembro e 1º de dezembro em Campinas, São Paulo, a FINEP foi destaque com um painel no palco Campinas. Otávio Burgart, diretor de inovação da empresa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, apresentou em números os resultados dos investimentos da financiadora em pesquisa e inovação nos últimos quatro anos. Ao todo, foram 8 mil projetos analisados diretamente pela equipe da FINEP, 55 chamadas públicas lançadas, mais de 2.400 projetos contratados, com várias operações de crédito finalizadas em prazo recorde de 57 dias, 12 novos agentes financeiros cadenciados nos Estados, 68 empresas investidas, 220 CTs apoiadas, no total de 702 projetos. 1.158 empresas apoiadas com recursos de subvenção econômica, das quais 841 de forma descentralizada, e 521 operações de crédito que totalizaram o investimento, da ordem de 8,5 bilhões de reais. Das empresas beneficiadas, 91,5% são de pequeno e médio porte, também foram executados 5,6 bilhões de reais em recursos não reembolsáveis do FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Quarta postagem de hoje, portal da FINEP, segundo destaque do informativo. 1º de dezembro, FINEP apresenta seus instrumentos de apoio a startups pequenas e médias empresas em encontro na Fijam. A FINEP participou, em 1º de dezembro, da rodada de oportunidades com propriedade intelectual PI, evento promovido pela Casa Fijam e a Fijam Senai. O encontro é uma oportunidade para startups e empresas que buscam soluções de inovação já existentes, de conhecer mecanismos de financiamento e oportunidades de acesso a essas tecnologias. A FINEP participou do painel de abertura a oportunidades com recursos FINEP, apresentando 3 de seus instrumentos, o FINEP Startup, o InovaCred e o Edital de Propriedade Intelectual. O analista do DEIS, Departamento de Empreendedorismo e Investimento em Startups, Felipe Gellelletti, apresentou o programa FINEP Startup, que nem para o objetivo, disponibilizar recursos financeiros para que startups com alto potencial de crescimento e retorno possam enfrentar os desafios de seus estágios iniciais de desenvolvimento, nos quais desprendem muitos recursos e sua inovação ainda não foi totalmente absorvida pelo mercado. Quinta postagem de hoje, o portal Ariquemes Online. Primeiro de dezembro, o Catalyze CT terá novo fundo para projetos de inovação. O programa do SEBRAE contará com um fundo garantidor de crédito para as empresas já participantes do Catalyze CT. O fundo de aval FINEP-SEBRAE para a inovação terá recursos de R$ 160 milhões, divididos entre o SEBRAE, 50% e o FINEP outros 50%, para suprir as necessidades de garantia e facilitar o crédito no financiamento de projetos de inovação, facilitando a busca de investimentos. A parceria da financiadora de estudos e projetos FINEP com o SEBRAE também prevê ainda R$ 1 bilhão de crédito para a inovação. Sexta postagem de hoje, o mesmo tema da Agência SEBRAE de Notícias. Primeiro de dezembro, o Catalyze CT terá novo fundo para projetos de inovação. O Catalyze CT, de acordo com a Agência SEBRAE de Notícias, contará com um fundo garantidor de crédito para as empresas já participantes do programa. Fundo de aval FINEP-SEBRAE para a inovação. Criado terá recursos, como dito na postagem anterior, R$ 160 milhões, 50% e 50% SEBRAE e FINEP, para suprir necessidades de garantia e facilitar o crédito no financiamento de projetos de inovação. Buscando a existência de investimentos, a parceria da financiadora de estudos com o SEBRAE também prevê ainda R$ 1 bilhão de crédito para a inovação. Sétima e última postagem de hoje, portal cacodarosa.com. 3 de dezembro, Polo Inovale promove o primeiro FINEP Day em Joaçaba. Na última terça-feira, 29, aconteceu no Polo Inovale o primeiro FINEP Day. O evento promovido pelo Centro de Inovação Vale do Rio do Peixe, trabalhou questões sobre o financiamento público pela inovação para grandes empresas ou startups. Estiveram presentes no evento os técnicos da empresa brasileira, financiadora de estudos e projetos FINEP, Marco Bruno Manzolillo, falando sobre o financiamento público para pequenas empresas, startups e ICTs. E ainda João Florencio da Silva, com foco no financiamento público para grandes empresas. Essas foram as postagens de hoje, do informativo FINEP News. Mas, uma vez, peço-lhe, faça sua inscrição no canal, é rápido e grátis. Se está inscrito, aperta o botãozinho, o sininho de notificação, que vai ficar a parte das luminárias. E, por fim, se quiser acessar o conteúdo integral das postagens, basta clicar na descrição do vídeo, que o link está lá. Copia e cola no teu navegador para acessar maiores detalhes. Muito obrigado. Paz e saúde a todos.